Olá, meus amores! Tudo bom? Vídeo novo começando. A gente vai estar fazendo a modelagem desse shortinho, que é muito fácil. Pega a base da de uma calça. Enfim, a gente vai começar desde o início pra você fazer e você vai ver que é rapidinho. Ele fica pronto muito rápido e todos os detalhes, tá? Vamos fazer a modelagem? E aí, é um shortinho social? Você que sempre quis fazer um shortinho pra vestir rapidinho? Então, esse é o seu short. Fica de olho no vídeo até o final. Então, meninas, vamos à base. Pra você traçar a base de uma calça ou de um short, é prática mesmo a mesma coisa. O que você tem que fazer é pegar uma reta e fazer um retângulo pra você fazer a base do seu shortinho ou da sua calça. Você vai marcar a altura do short que você quer e depois você vai marcar a largura com essa quarta parte do quadril mais um centímetro na frente. Então, você vai marcando a largura da frente a um quarto do quadril mais um centímetro, ok? Marcada a largura, você já tem o seu retângulo feito. Perceberam que nesse short tem uma pence? Eu vou colocar dois centímetros nessa pence da frente. Então, você tem que marcar agora um quarto da sua cintura mais a quantidade da pence. Se for de dois centímetros ou se você prefere de três. Agora é a hora de você marcar a altura do seu quadril. No short não tem muitas alturas. A altura do quadril, depois a linha do gancho e o comprimento. Agora, marcar a altura do gancho. A altura do gancho é aquela que você tira quando você tá sentada na cadeira, lembra? Então, essa altura que você tem que tá marcando. Agora que você já tem a cintura marcada, você precisa marcar e esquadrar da cintura até a linha do quadril. Esse short que a gente tá fazendo da foto não tem zíper na frente, no meio. Mas eu tô colocando três centímetros pra se você tiver que fazer o seu com o zíper, com a braguilha, você já sabe como que faz. Esse cantinho, se você não tiver uma régua, você pode arredondar na mão mesmo, que fica perfeito. Agora tá a hora da gente colocar a pence. Você vai pegar de uma ponta até a outra, vai marcar no meio e vai calcular pra você marcar a metade aí, pra você colocar a pence. Eu coloquei numa altura de oito centímetros pra esse short que tá aí. Mas você pode colocar numa altura mais profunda, que aí vai depender de cada biotipo, ok? Na parte da frente, você pode descer um centímetro, tá meninas? Era até pra eu descer antes e eu terminei esquecendo, eu tô descendo agora. Mas você esquadra e aí depois você pode tá marcando também a sua pence abaixo disso daí. Ou você pode fazer assim também, não dá defeito. Agora chegou a hora de você marcar o gancho. Eu marco o gancho da frente fazendo assim, pegando um quarto da largura do quadril, divido por quatro e depois menos dois. Aí você vai ter o gancho pronto. Você pode tá marcando ele ou a mão mesmo, ou até com uma régua, se você tiver, como essa que é própria de gancho. E lá e faz o seu traçado da linha do gancho com a régua. Agora chegou a hora de você fazer a marcação do seu bolso faca. Então você pode entrar uns três ou quatro centímetros. E pra você descer, você tem que descer a largura praticamente da sua mão. Então assim, eu coloquei quatorze ou doze centímetros, você pode ver. Mas você que tem que ver pra sua cliente ou o seu quanto que é. Entra três ou quatro centímetros e depois você desce. Essa modelagem tem uns botõezinhos que eles só são de enfeite. Você até poderia colocar ele por dentro e fazer a casinha. Mas assim, toda hora você vai ter que abrir. Então acho que não faz sentido. Então coloca de enfeite, ok? Esse short, como vocês estão vendo, ele fica bem na cintura. Então você pode aproveitar o próprio molde e subir uns quatro centímetros, tá? Cinco pra costura, pra você tá fazendo cós, tá bom? Ou você pode fazer ele mais baixo. Vai de acordo com o que você gosta. Você vai esquadrar até o gancho, até a linha do comprimento. Vocês perceberam que esse short tem uma bainha que ela tá dobrada pra dentro e depois costurada. Então, dessa forma, você tem que colocar uns quatro centímetros, pelo menos a mais, pra deixar pra bainha, pra depois você dobrar e costurar. Se você não quiser fazer esse cós da parte de cima, você desce a quantidade que você quiser. Se você quiser um short desse, de repente com a cintura mais baixa. Aí você vai tá descendo uns quatro centímetros ou cinco, pelo menos. Hora de fazer a parte das costas. A mesma coisa da parte da frente. A diferença agora é que você vai fazer um retângulo com um quarto do seu quadril, mais dois centímetros. Você marca logo a altura, depois que você fizer o retângulo, marca a altura do quadril. Depois a altura da linha do gancho, que é aquela que a gente tem sentada. E a altura da linha do comprimento que você quer o seu short. Marcando a linha do gancho. Marcando o comprimento que você quer o short, mais a bainha, não se esqueçam. Ou você pode marcar só o comprimento e depois você acrescenta a bainha, como a gente fez antes. Na parte das costas, você vai marcar um quarto da largura do quadril, mais três centímetros de pence. Porque geralmente o bumbum precisa de uma pence mais profunda. Mais dois centímetros. Esses dois centímetros a mais é da vestibilidade. Então na frente a gente marcou um e agora a gente marca dois, tá? Então é um quarto da largura do quadril, mais três da pence, mais dois da vestibilidade. Na parte das costas, no meio onde você vai fazer o gancho das costas, você vai subir na linha da cintura, três centímetros, tá? Nessa linha onde vai ser puxado o gancho, gente. Esses três centímetros é só ali. Depois você vem com a régua pra você ir esquadrando até lá no final, tá? Da lateral. Se você achar que não precisa daqueles dois centímetros de vestibilidade, você faz o contrário. Você entra dois centímetros. Por quê? Porque aí vai ficar mais justinho, ok? Por isso que quando terminar o molde, você precisa fazer primeiro num TNT, num tecido normal. Porque é pra você testar e ir corrigindo de acordo com o seu corpo, tá bom? Porque justamente, às vezes, tem gente que você deixa dois centímetros de folga, porque fica mais larguinho é melhor. Pra algumas pessoas, não. Às vezes tem uma cava, uma cintura maior, um bumbum. Então tudo isso é avaliado. Você vai vendo. Agora você vai traçar com a curva da linha da cintura até a linha do quadril, essa lateral que a gente tem do quadril, tá? Pega sua régua ou a mão e traça aí. Hora de marcar o gancho das costas. O gancho das costas é um quarto da largura do quadril, dividido por dois e o resultado menos dois centímetros. Então não tem mistério, gente. Essa é a sua medida, tá bom? E aí você vai vendo se você prefere depois, quando você vestir, encurtar um pouquinho ou não. Você pega a curva, se você tiver uma régua assim e traça, senão vai à mão mesmo, tá bom? E depois marca até a linha do comprimento. A mesma coisa pra marcar a pence. Você vai dividir ao meio, vai colocar essa pence com três centímetros, tá bom? E você vai marcar ela normalmente. A base das costas está pronta. Lembra de deixar os dois centímetros do zíper, porque esse zíper é na lateral, tá? E lembra de fazer aquela bainha também, de deixar lá os quatro centímetros pra dobrar, ok? Agora eu tô cort... é... cortei, né? É... dobrando pra vocês verem a bainha pra dentro. Ah lá, assim que vai ficar e depois você vai passar uma costura normal por cima. Hora da gente tá dobrando essa pence. Meninas, lembrem que na hora de dobrar a pence, você tem que deixar um pedacinho daquele tecido, do molde, em cima, né? Que é pra não faltar na hora que você cortar, tá bom? E acertar lá em cima. Então, dobrando a pence da parte das costas, ela ficou bem fofinha, porque essa parte tem o bumbum, né? Enfim, e é isso aí. A mesma coisa na frente, tá vendo? Eu não cortei aí. Agora eu primeiro tô dobrando a pence. Vou passar a caneta depois pra acertar o desenho, porque aí você corta bem certinho. E pronto, fica... não falta tecido, não fica cortado, né? Mal cortado. E fica tudo certo. Meninas, os dois moldes estão prontos. Ó, conferindo, tá tudo certinho. E agora que tá tudo certo, a gente vai passar pra ver a questão do cós, tá bom? As linhas estão batendo, tá vendo? Linha do quadril, linha da altura do gancho, bainha, tá tudo certinho. Confere sempre. Então, meninas, como esse short não tem a braguilha, eu vou deixar dobradinho pra dentro, que é pra não confundir, tá bom? Mas vocês já ficaram sabendo como que faz, se precisar. Você vai medir a sua cintura, vai fazer o cós. Lembra, se você tiver na frente, você vai deixar exatamente mais dois centímetros, além da braguilha, pra fazer o acabamento. Ó, igual eu tô dobrando aí, tá? E vai colocar. Como não tem a braguilha nesse short, eu só tô mostrando pra vocês como que seria. Ó, colocar o cós ali por cima, tá? Pra ficar com o acabamento perfeitinho. Porque essa parte ia ficar por dentro. O que que você vai fazer? Você vai pegar e vai colocar na lateral. Na lateral, você pode também tá colocando um botão ou tá subindo, deixando com o zíper até a parte de cima mesmo. Não tem problema, tá? Como o zíper vai ficar na lateral, você pode subir com o zíper todo até a altura total do seu cós, ok? Gente, aqui tá o bolso faca. A gente já tem um vídeo falando de modelagem de bolso e como pregar o bolso. Então, procura aí, dá uma olhadinha no nosso canal que tem o vídeo, tá? E eu trouxe a base, o molde, só pra vocês verem como que ficaria. Eu vou dobrar só essa parte, mas na verdade você vai cortar essa parte onde tá riscado o bolso faca, tá bom? E aí você vai colocar o revel do bolso e a parte do bolso mesmo. Então, aqui tá o bolso colocado, tá preso, tá vendo? Dá pra colocar a minha mão direitinha, por isso que a gente falou que tem que medir. E o seu short tá pronto. Você só vai fazer a marcação. Lembra que ali tem um zíper que é pra você deixar, né? Os dois centímetros do trespasse do zíper. E o shortinho tá todo pronto, gente. Frente e costas, super fácil de fazer. Se você entendeu essa base, você consegue riscar todos os outros aí por cima. Essa é uma das mais simples. Gente, agora chegou a hora, se você tiver que colocar esse viés, tá? Cada um tem um jeito de colocar. A gente tem outras formas também, mas eu só vou mostrar uma. Você pode pegar o seu viés e já fazer o próprio acabamentozinho, entre aspas, como se fosse o revel, você já faz o viés e vira. Depois que você virou, você vai pegar o seu revel, em vez de você colar, costurar ele no bolso, na frente, você vai costurar ele na parte de trás do revel, do viés, desculpa, do viés. Porque aí ele vai dar o acabamento, entendeu? Ou seja, primeiro pega o viés, costura na parte da frente, vira. Depois que você virou, você vai costurar o revel no viés, na pontinha do viés que ficou lá, sobrando. E você vai virar o revel também. Porque assim, os dois ficam com o acabamento. A parte da frente do bolso e o próprio revel virado. A mesma coisa se você tiver que colocar o viés na parte de cima. Ou de cima do cós, ou no meio do cós, tá? Você pega o viés, é como uma das formas que eu faço. Peguei o cós, costurei ali. Depois que você costurou, você vai virar e você vai prender na parte do short que já vai estar pronto. Prende e desvira. Então, assim, é só na hora que a gente for montar esse shortinho que eu for fazer, aí realmente eu consigo mostrar pra vocês. Às vezes no papel fica meio difícil, meio complicado. Mas eu tô tentando mostrar um pouquinho, pelo menos pra vocês conseguirem entender. Ó o viés aí em vermelhinho, tá vendo como ficou? A mesma coisa se você tivesse que colocar um viés cá embaixo no cós, igual tem. Você vai fazer da mesma forma, mas eu só coloquei assim já pra adiantar e vocês conseguirem ver. Então, assim, é super fácil de fazer esse shortinho, não tem mistério. Só tem que prestar atenção em relação a esses detalhes pra colocar antes. Olha ali. Ficou perfeito, é assim que seu shortinho vai ficar. Ficou perfeito, é assim que seu shortinho vai ficar.